Para fazer a inscrição é necessário informar o número do CPF e do RG para que seja criada uma senha. Também é preciso ter o número de celular e um e-mail válidos. O candidato precisa informar se necessita de algum atendimento especializado no dia da prova, como para pessoas com deficiência ou lactantes. O Enem acontece em dois domingos, nos dias 4 e 11 de novembro, com abertura dos portões ao meio-dia e fechamento às 13 horas. As inscrições para o Enem seguem até o dia 18 de maio e devem ser feitas pela internet no site do programa. A taxa de inscrição custa R$ 82. O Enem seleciona candidatos para o Sisu, Prouni, Fieis e Universidades Portuguesas. Antônio Rocha, para o Picos Notícia.